E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer aqui a página 42, página 42, é só a tradução da página hoje, beleza? Vamos ver aqui os Kandis que a gente está estudando, vai entrar alguns exemplos de frases, palavras, composição, quando entra mais um outro Kandi, enfim, muita coisa para a gente aprender. Vamos lá, o exercício seria, né, o Kandi que está com a linha vermelha, a Kaisen, que é a linha vermelha, vamos escrever o Yomigan, como se lê, mas ainda a gente não vai fazer isso, só na sexta-feira a gente faz isso. Vou estar dando a tradução dessas palavras para vocês. Ichiba, a primeira aqui, a número 1, Oukan. O que seria esse? Oukan. Oukan é a coroa, a coroa do rei, a coroa real, vamos escrever assim, a coroa real. Eu aconselho você a começar a fazer seu próprio dicionário, tá? Pega aí seu celular, né, a gente usa, a gente tem uma ferramenta nas mãos, que é o celular, pega o bloco de notas dele e começa a escrever essas palavras em Nihongo e depois em português. Você vai ver que depois dá até para você pesquisar, né, você clica na lupinha e escreve a palavra em português, por exemplo, você quer lembrar a palavra coroa real, você escreve ela em português, ela vai dar exatamente a palavra que você tiver na memória do seu celular. Então, faça isso com o seu bloco de notas, eu faço isso com o meu. Bom, Oukan, a coroa real. Frase 2 Oussama no reia Oussama no reia O que seria oussama? Oussama é o rei e reia é o quarto, então o quarto do rei, os aposentos do rei. Vou escrever só o quarto do rei. O quarto do rei, o quarto do rei, os aposentos do rei. Oussama no reia Frase 3 Mizutama moiyou Mizutama moiyou Lembra o que era o moiyou? O moiyou é a estampa, né? E o Mizutama é aquela de bolinhas. Então, é a estampa de bolinhas. Estampa de bolinhas. Beleza? Vamos ver mais uma. Frase 4 Yomba Marui Pidama Marui Pidama O que seria Marui? Marui é redondo, né? E o Pidama É a bolinha de gude, então A bolinha De Gude Redonda É aqui, ó. Tem exemplo aqui no desenho lá embaixo na página, tá? A bolinha de gude redonda Marui Pidama É Gobam Entrou até o número 5 aqui, ó. Que você lembra que é o número Go, né? Número 5 Gobam Número 5 Góen Dama Góen Dama O que seria esse Góen Dama? É a moeda de 5 ienes Ienes Eu escrevo ienes quando eu escrevo em português, o ien, né? O en, né? É en, só, né? Seria en aqui, Góen Dama Góen Dama Góen Dama Góen Dama Góen Dama A cor primeiro, pra depois você falar o objeto, o carro, enfim, né? Então, o adjetivo vem antes do substantivo em japonês Aoi Kuruma Carro Azul Carro Azul Azul é com L, pra quem tá aprendendo a escrever português, é azul, né? Que seria, mas aí a gente fala azul, né? Como se fosse som de U, aqui Quem tá aprendendo a escrever português preste atenção nisso, né? Que o L, no final das palavras, né? Quando ele tá isolado, ele tem o som meio que de U Na verdade, a pronúncia seria um pouquinho diferente Seria U, né? Com a língua presa embaixo do céu da boca Mas a gente acabou fazendo ele se tornar um U mesmo Nanaba 7 Acai Densha Acai Densha Aqui também é uma cor, né? Que seria o vermelho E o Densha O trem elétrico Então, um trem vermelho Aqui a gente fala só trem Pra, na verdade, é o trem elétrico, né? Movida a energia Mas ele já virou só trem, só, né? Densha Então, Acai Densha Um trem Vermelho Mesma regra aqui Você percebe Que o adjetivo veio antes do substantivo Substantivo é o Densha Que é o nome do objeto E o Acai É o É a cor, né? A qualidade dele O adjetivo, né? Então, Acai Densha O trem Vermelho E a frase 8 Hachiban Hougyoku O sagas Hougyoku É a joia É a joia Aqui as frases Maldasso Então, dar uma moeda de 10 ienes Dar uma moeda de 10 ienes Beleza? Niba Niba Kurumaga Tomaru Kurumaga Tomaru É o carro para O Carro Para Kurumaga Tomaru Aoi Aoi Bidama Seria essa cena aqui As bolinhas de gude Azul Azuis, né? Que a gente fala em plural Aoi Aoi Bidama Aoi Bidama Bolinha Te Gude Azul Aoi Aoi Bidama Se percebeu que a gente está começando a aprender as cores aqui, né? Acai Aou Aca Aou Vamos ver Yomba Frase 4 Osama Osama No Kamuri Kamuri Deixa eu fechar um pouquinho aqui, ó Osama No Kamuri Esse Kamuri também é coroa Então seria a coroa do rei A Coroa Do Rei Qual que é a diferença daquela primeira frase? Aqui era Ou É uma palavra só que já quer dizer a coroa do rei, a coroa real Aqui você está falando na frase A coroa do rei Osama No Do rei Osama no É do rei E o Kamuri A coroa Frase 5 Denshao Matsu Denshao Matsu 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 é o verbo esperar Vamos colocar aqui esperar Esperar Para você que não sabe ainda Memorize esse verbo Esperar É da onde vem o Chotomatekodasai A gente fala que é o verbo Matsu Chotomatekodasai é o imperativo Espere um pouco Por favor O Kudasai é só para dar a característica de por favor sendo educado Denshao Matsu seria esperar o trem Esperar O Trem Beleza? De novo apareceu aqui no Rokuba a mesma frase Mizutama no Moyo Mizutama no Moyo O que seria esse Mizutama no Moyo? Ou a estampa de bolinhas Estampa De Bolinhas Beleza? Estampa de bolinhas Mizutama no Moyo Frase 7 Nanaba Kagayaku ou kan Kagayaku ou kan Kagayaku É Brilhar Brilhar É o verbo brilhar aqui Kagayaku Reluzente Pode ser também reluzir Reluzir Ou kan É a coroa real Então O brilho da coroa real O brilho A frase inteira O brilho Da Coroa Real Kagayaku ou kan Kagayaku ou kan Kagayaku ou kan E a última frase Hachiban Kirei na hougyoku Kirei na hougyoku Kirei na hougyoku Kirei O bonito também pode ser Não tem feminino Masculino Hougyoku Hougyoku É a joia Então a bela joia Coloca aqui A bela Joia Kirei na hougyoku Kirei na hougyoku Kirei na hougyoku Valeu Kirei na hougyoku Kirei na hougyoku Kirei na hougyoku